Bom, nós vamos agora começar falando de música. Futebol e samba são uma parceria perfeita, né? Pensando nisso, um corintiano resolveu homenagear o time do coração na incrível campanha que resultou no título brasileiro. Bom, no começo do ano ele ganhou um torneio de músicas promovido pelo clube e agora não pensou duas vezes, hein? Afinou o cavaquinho, agitou o pandeiro e mandou ver na trilha do Hexa. O samba é um elemento formador da identificação cultural do Brasil. Em nosso país, apesar de muitos requisitarem a origem, continua sendo o país do futebol. Felicidade é o que sente o corintiano Guilherme Lacerda quando consegue unir duas grandes paixões, o samba e o futebol. E mais feliz ainda ele fica quando inclui nesta mistura o time que acabou de ser hexacampeão brasileiro. Os amigos ajudam e no estúdio eles fazem uma homenagem ao Corinthians. O clipe ficou redondinho, não é verdade? Só que antes da gravação, aqui no estúdio, houve todo um processo de criação. E pra essa turma, falar do Corinthians foi moleza. A inspiração vem do amor pelo time do coração. E numa dessas tradicionais rodas de samba, que eles participam quase todos os dias, o Hexa ganhou um ritmo bem brasileiro. E aí, rapaziada? A gente não é campeão. Graças a Deus, vamos nessa. É só Hexa, só Hexa. É só Hexa. Foi assim que a música foi se adequando à letra. A turma organizou uma festa cultural brasileira, regada a muita alegria corintiana, que no caso destes amigos, atravessa as fronteiras da fidelidade futebolística. Corintia joga pra essa galera, cair em Itaquela já era. Tá na cara que todo mundo corintiano, da banda aqui, bem dizer, né? É, a grande maioria. A gente tem uma nota falsa ali, mas ele também é do santo. Como é que é essa história na nota falsa? Não é um intruso? Eu acho que o importante demais é a música, entendeu? A música, a tudo aí. E é isso. Qual time de setor? São Paulo. É que é 6 a 1, ó. Nós já mostramos aqui no Esporte Fantástico o Guilherme e seus amigos. Eles venceram o Festival Canto por Ti, organizado pelo Corinthians no fim do ano passado. Corinthians já foi cantado por tanta gente. A Donirã Barbosa é o grande ídolo dos corintianos. Toquinho também já expressou seu amor pelo Corinthians através da música. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Guilherme tem um estúdio onde já gravou com grandes nomes da música brasileira. E o gosto pelo samba, ao contrário do gosto pelo futebol, já nasceu com ele. Meu pai violonista, e aí eu desde criança ouvindo, né, música popular, samba, fui desenvolvendo essa coisa do samba, mais de batucá, mais de maloqueiro mesmo. Por isso que deu nisso, né? Certamente, a parte corintiana da família aprovou a música, que traz uma unanimidade. Apenas um nome é citado na composição. A gente fechou o samba no meio, aí depois veio o final. O maestro voltou, a coisa do Tite, eu acho que foi importante essa coisa. E chegou, o maestro voltou, porque foi o Tite que deu esse título pra gente. A ideia era levar os músicos pra conhecer o maestro. Mas como o Tite ainda tinha um time para reger antes da última rodada do Brasileirão, levamos a composição pra ele conhecer. Gostou da música, em primeiro lugar? Fiquei, fica o agradecimento aqui, né, e dizer assim que o maestro não é o Tite, o maestro é a torcida. Nós somos peças, e quando eles tocam o meu nome, eu fico feliz, sim, gratificado. Mas eles são maestros maiores. Tite tem razão. Em Itaquera, a torcida tem feito a diferença. Foi apenas uma derrota em casa no Campeonato Brasileiro. A Arena Corinthians se tornou uma fortaleza. Um palco perfeito para o show da orquestra corintiana e seu maestro. Dizem que o time que é bom é o time que joga por música, né? Pronto. Tá aí também uma... E o compasso do sangue. O corintena joga aqui, ó. Não é a engredagem. É isso aí. Legal demais, hein? Olha, a FIFA divulgou os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2015. Dois nomes, todo mundo sabe de cor, disputam todo ano, né? Messi e Cristiano Ronaldo. É, mas o intruso, tem o intruso esse ano, né? Neymar, será que já chegou a vez do craque brasileiro conquistar a bola de ouro? Demorou, viu? Há oito anos, o Brasil não tinha um indicado entre os três melhores jogadores do planeta. O último foi Kaká, vencedor em 2007. De lá pra cá, só deu Argentina e Portugal. Cristiano Ronaldo foi tricampeão da bola de ouro. E Messi conquistou quatro troféus. Mas um certo intruso pode acabar com o monopólio da poderosa dupla. Neymar, 44 gols na temporada. Campeão espanhol da Supercopa da Europa, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. A sorte está lançada. Façam as apostas. Não sei se ganha, porque tem o Messi e o Cristiano Ronaldo também, que são fenômenos da bola junto com ele. Mas a gente torce pra que ele possa ganhar e acho que fico também muito feliz e orgulhoso. Se ele não ganhar essa, na próxima ele está dentro com certeza, né? Então é um cara novo, tem muito pela frente, mas a gente já está torcendo por ele agora. E pra você, quem merece ganhar a bola de ouro em 2015? Neymar. É o Neymar. Neymar, é. Será? Ele jogou mais que os outros dois? Esse ano sim. Pedala, Neymar! Pedala! Pedala! Eu vou em Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O que merece é o Cristiano Ronaldo, né? Pelo que ele está fazendo, um futebol bonito. Porque ele vibra, chuta forte, faz gol. Ele consegue dar os passos certos pro gol, ele chuta bem, ele domina a bola bem, dribla bem. Ele é o maior craque que tem no futebol, que apareceu até hoje. Mas o Messi já ganhou quatro vezes, podia deixar uma pro Neymar. Não, mas o Neymar, ele é um bom jogador, mas eu acho que não vai levar, não. Pedala, Neymar! Pedala! Pedala! Quem merece mais essa bola de ouro, o palmeirense? O Neymar ou o Dudu? Aí, Dudu! E para Neymar essa votação, eu vou exibir agora os candidatos em posições, digamos, pouco discretas, super sensuais. Cristiano Ronaldo merece, então, a bola de ouro dentro e fora de campo? Isso, dentro, fora, qualquer lugar. Desses três, quem merece a bola de ouro? Ah, desses três, nenhum, viu, mano? Desses três eu deixo pra mim mesmo. Não vou nem olhar, porque eu não posso, não curto essas coisas, não. Lindo! É? Perfeito! Ai, Jesus! Charmoso e gostoso! E joga muito, né, também? Exatamente! Seja fora ou dentro de campo, a bola de ouro certamente estará em boas e merecidas mãos. Mas que seria ainda mais lindo, depois de tanto tempo, ver esse cobiçado troféu nas mãos de um brasileiro? Ah, isso seria! Seria o gerro dos sonhos do senhor. Claro! Poderia até desfilar pela sala do senhor de cuequinha, assim, que não tem problema. Ah, vamos, pode ficar à vontade, até pelado. E pra você, quem merece a bola de ouro? O prêmio de melhor jogador do mundo em 2015, hein? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar? Mande sua mensagem pra gente através do Twitter. A hashtag é Esporte Fantástico, tudo junto e sem acento, como tá aí na tela, viu? Repetindo, então, hashtag Esporte Fantástico, tudo junto e sem acento. Bom, quem disse que mulher e velocidade... Quem disse, Lucas? Quem disse? Que mulher e velocidade não combinam. Claro que combinam. Bom, pelo menos por um grupo de modelos, lugar de mulher é sim, nas pistas, acelerando no kart. Quem assiste a uma prova de automobilismo quer ver o quê? Quer ver os carros em alta velocidade, quer ver belas ultrapassagens. Nessa corrida aqui, ultrapassagem pode até não ter, mas as belas... As belas estão por todos os lados. Por baixo do capacete e do macacão, as musas aceleram os corações dos marmanjos. Por isso que eu cheguei pra animar a torcida, levantar a galera. No desafio de kart, essa equipe pra lá de talentosa mostra que mulher bonita também sabe pisar fundo. De salto alto, claro. Olha, eu sou boa de volante, mas eu acho que eu vou fazer um tromba-tromba aqui hoje. Carrinho bate-bate. Isso aqui é uma corrida de kart, não é bate-bate não. É, vamos fazer bate-bate. É, pelo visto, esse desafio das musas está mais pra corrida maluca. Pra que que serve isso? Eu não tô de misto. Deslizar nessas pistas aqui, ó. Numa prova de verdade, os pilotos usam os boxes pra acertar os detalhes do carro. Mas aqui você acha que elas estão preocupadas com o carro. A mulherada, meu amigo, não tem boxe, tem salão de beleza. Claro, essa é a nossa preparação. Antes de disputar uma posição no grid de largada, elas correm mesmo, é pra ganhar um lugarzinho na frente do espelho. Algumas, inclusive, se inspiraram no tema corrida. Unha no estilo bandeira de chegada. Homenagem à equipe de Fórmula 1. É o batom e as unhas Ferrari, ó. Com uma pedrinha pra brilhar, né? Porque hoje é dia de estrela. Agora explica, do que adianta toda essa preparação se o macacão vai esconder tudo durante a prova? Ah, mas não tem problema. A mulher não liga pra isso. Você vai bagunçar depois. Mas a gente tem que enxergar linda. Ah, mas depois a gente faz um charme, a gente abre e dá aquele cheiro. Onde é? Não. A verdade é que o uniforme, apesar de esconder os chassis dessas super máquinas, se faz necessário. Imagina, pulando. Se não é da curva, acho que não ia ser muito legal. Não ia ser, ia ter coisa de sair ainda ali. É. Por falar em curvas, juntas, nossas musas são mais sinuosas do que a famosa Serra de Santos. Mas e nas curvas do asfalto? Será que elas também vão se sair bem? Eu dirigi kart em Itaiaen e saí muito bem. Mesmo? Eu sou uma boa piloto. A Modestia Par dirige muito bem. Então eu tô tentando me espelhar um pouco nisso. Mesmo? Então é boato. Acessório de mulher, no volante perigo constante. Perdendo o controle, Penélope Charmosa vai na direção de um monstro de feno. Cuidado! Como é que se para essa perfumaria? De vocês aí, tem alguma que não tem carteira de habilitação? Eu. Você não tem? Não. Meu Deus do céu. E vão deixar você correr aqui? Vão. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por isso, antes de acelerar o kart, elas participaram do briefing do automobilismo. Não sei, mas eu vou explicar alguma coisa, não é? Freio, kart reto, inicia o tangenciamento, inicia a curva. É mais ou menos isso. O briefing é uma espécie de reunião que os pilotos fazem antes de cada corrida. O braço já não responde mais e a mão não fecha. Depois de receberem as instruções, lá foram as musas para a pista. E não é que elas são pé embaixo mesmo? Logo, as mais rápidas se desgarraram do pelotão. Aí tem uma hora que eu vi que está muito longe de todo mundo. Falei, o que eu faço agora? Vou devagar ou não? Não, puxar acelerando. A Penélope Charmosa. A boneca do volante. Assim como a Penélope Charmosa da Corrida Maluca. Fabiana deixou as adversárias comendo poeira. E recebeu a bandeira quadriculada. Passei 10 mil vezes em volta de todas. Da primeira à última colocada, o que importa mesmo é que todas elas são disparadas. Verdadeiras campeãs. É, não fizeram feio não, né, Milena? Não. Legal. No último fim de semana, o super campeão Vladimir Clítico perdeu uma invencibilidade de 11 anos após ser derrotado pelo britânico Tyson Fury. É, e tem um brasileiro medalhista olímpico que sonha em trilhar o mesmo caminho dos grandes campeões do boxe. Ele mora em Las Vegas e a Juliana Rios foi bater um papo com ele. Las Vegas é ponto turístico obrigatório para quem gosta de muita badalação. A cidade é famosa pelos hotéis luxuosos que abrigam os maiores cassinos do mundo e, por muitas vezes, são palcos de grandes lutas de boxe. E nós viemos até a capital do jogo para encontrar um lutador brasileiro que sonha um dia trilhar o mesmo caminho das maiores lendas do boxe. Gente, olha que dia lindo que está fazendo aqui em Las Vegas. E nós vamos passar algumas horinhas, sabe com quem? Com o Esquiva Falcão. Tudo bem? Prazer, viu? Obrigada por receber a gente. Obrigado. Conta pra gente como é que está a sua vida aqui nessa cidade. Ah, estou bastante feliz, né? Agora estamos num tempo de frio, mas está bem tranquilo. Estou falando o que eu gosto, estou com a minha família. Então, isso que importa, né? O Esquiva veio para Las Vegas em 2013, momento em que teve que tomar uma das decisões mais difíceis da vida dele. Medalha de prata nas Olimpíadas de Londres abriu mão de tentar o ouro nos Jogos do Rio para se profissionalizar. Pelas regras do boxe, lutadores profissionais não podem participar das Olimpíadas. Foi bastante difícil pra mim, porque Olimpíada no Rio, né? Vai ser um ano histórico pro Brasil, então foi uma razão difícil pra minha carreira. E o que pesou na decisão foi uma excelente oportunidade financeira. Pra se profissionalizar, o Esquiva assinou contrato com uma das maiores empresas de promoções de lutas. A mesma que administra a carreira do super campeão Manny Pacquiao. Ele já fez 11 combates como profissional e venceu todos. Até agora, nos Estados Unidos, só sofreu uma derrota. E não foi dentro do ringue, não. A nossa dificuldade, minha e minha família, é a língua, poder falar inglês. Isso pra mim tá me quebrando muito, tá me dando nocaute. Tá me dando nocaute. Tá me dando nocaute pra falar inglês. Só que nesse ano ele ganhou dois reforços de peso pra ajudar na adaptação. A esposa Suelen e o filhão Juan, de dois anos, se mudaram pra Las Vegas. Esquiva vem de uma família de lutadores. É filho do lendário boxeador Touro Moreno. E pelo jeito, o Juan tem futuro no boxe. Guarda, guarda. Passou. Isso, passou. Isso. Popô, popô. Passou, passou. Assim, assim, opa. O garotinho é tão fofo que já virou até celebridade nas redes sociais. Popô, popô, popô. Meu vídeo dele na internet que eu postei e aí tô indo compartilhar e redes sociais, matéria. Eu falei, eu fico famoso já. Então aí eu fui Instagram pra ele e aí eu sempre publico as fotinhas dele dia a dia, brincando. É sempre legal. Além do boxe, outra tradição da família são os nomes estranhos. Esquiva, por exemplo, não é apelido não. Na escola, eu fico me zoando. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Aí eu perguntava, esquiva, quando eu procuro a menina, você se esquiva muito? Aí me zoando, não, me zoando que é jeito. E o pequeno Juan escapou dessa por pouco, viu? Eu botou o nome dele, Charmoso. Charmoso? Charmoso, bonito. Aí, qual nome eu botava aí? Eu disse, não, vou colocar Dom Juan. Eu falei, conheço o nome de Dom, né? É só de Juan. Aí beleza, então. Aí na hora do cartório lá de registrar, o cara não deixou o cara... O Dom, o cara proibiu. Falei, não, então deixa só o Juan. Mas é meu Dom Juan, é meu gatão, é meu bebezão aí. O papo tá bom, mas está quase na hora do treino do esquiva. Uma passada rápida em casa pra pegar as coisas e nós aproveitamos pra conhecer o cantinho da família. Gostoso aqui, né? É que é bem tranquilo, é que é bom que tem muita água aqui. Ai, que gostoso, tá quentinho aqui dentro. O Juanzinho já tá brincando aqui, né, Juan? Com os carrinhos, assistindo TV. Cozinha toda bonitinha aqui, ó, gente. Vamos ver. Ele não cozinha nada, né? Não. Não faz nada, nem um ovo frito. Nem um ovo frito. Você não deixa? Não, não tem, porque senão o homem não cozinha bagunça. Em casa, já deu pra perceber que quem manda é a Suelen. E nos treinamentos, o homem responsável por comandar o esquiva é o argentino Miguel Dias. Esse senhor de 77 anos que já foi técnico de nove campeões mundiais. E por falar em pontualidade, olha quem chegou pra levar o esquiva pro treino. Tá buzinando, gente. Ele tá bravo. Vambora. Beijo, Juan. Tchau, tá? Trabalhar. O treino com o argentino não tem moleza. E esforço que, para o Miguel, será recompensado em breve. O objetivo dele, o ano que vem, é ser campeão mundial. Sim, sim. Não tenho nenhuma dúvida. Miguel acredita que mais sete ou oito lutas serão suficientes para credenciar o esquiva pra disputar o título mundial. Pra disputar o título mundial. Só que antes de pensar em título, ele precisa focar no próximo adversário. Esquiva tem luta marcada pra próxima semana e será numa data bastante especial. Minha próxima luta vai ser dia 12 de dezembro, que vai ser no dia do meu aniversário. Olha que bom. Então eu tenho que ganhar pra dar esse presente pra mim. Então, boa sorte, esquiva. E que você comemore esse e outros aniversários com muitas vitórias. Fechou já? Por hoje? Obrigado. Beleza. Obrigada, tá? Obrigado a vocês. Obrigado, Brasil. Um abraço.